Segundo o dicionário Micaelis, alguns significados de virtudes são Inclinação para o bem Qualidade ou atributo que está de acordo com a moral, a religião e a lei Força de caráter Atitude virtuosa Santidade A virtude, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é o conjunto de qualidades essenciais Que constituem o homem de bem Assim, se almejamos que nossas crianças e jovens cresçam pessoas de bem Precisamos auxiliá-los na medida do possível a vencer as suas falhas e os seus defeitos Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar com o tema virtude dentro de casa com nossas crianças Cultivar a virtude é não alimentar vaidade nem orgulho É nos desvencilharmos de nosso tão egoísta amor próprio Ser virtuoso, então, é buscar sempre a modéstia Desde bem pequenininhas, as crianças podem e devem ser incentivadas a praticar boas ações Pelo bem delas e pelo bem de todos É claro que a melhor maneira de nós ajudarmos as crianças a desenvolverem as suas virtudes é através de nossos exemplos Mas algumas atividades também ajudam muito Para isso, a gente tem uma convidada muito especial Nossa querida amiga Priscila Tonini Que vai dar para a gente algumas dicas de como trabalhar esse tema Oi! Meu nome é Priscila Sou evangelizadora do Centro Espiritual Sol Nascer em Caçapava Pessoal, olha só, vou parar um pouquinho antes da gente começar a ouvir as dicas da Priscila Para lançar um desafio para você que está aí assistindo Você reparou que tem cinco pessoas na camiseta dela? Será que você consegue nomear essas cinco pessoas? Se você conseguir, coloca aqui nos comentários do vídeo Tá bom? Vamos lá então, voltando para o vídeo Hoje nós vamos fazer uma atividade Que a gente fez com as crianças da evangelização Lá na nossa casa, no Sol Nascer E que deu muito certo Foi muito legal, as crianças gostaram bastante Realmente, né? É muito legal quando a gente propõe uma atividade e as crianças curtem Isso engaja muito Todas elas na proposta da aula, né? Com certeza, isso é muito legal A nossa atividade é o jogo das virtudes Primeiro a gente conversou sobre as virtudes, né? O tema da nossa aula era esse E a gente utilizou desse livro, a cartilha das virtudes Esse livro tem 15 histórias do Espírito Lobo Sabino E a gente trabalhou essa história aqui O Pedido de Eduardo E nessa história ele trabalha a virtude da paciência Então é uma história bem interessante E é uma virtude muito importante para a gente trabalhar com as crianças da evangelização, né? Sempre começar um tema com uma boa leitura é bem bacana As crianças gostam muito de ler e elas adoram também quando a gente lê para elas Então contar uma história, ler juntos um livro, uma história é muito legal, é muito divertido E traz uma união muito bacana entre todos, né? Entre as crianças, os pais, os evangelizadores, é muito legal E depois da aula dada a gente fez essa atividade É uma atividade bem simples Dá para ser trabalhada em casa também Isso é feito em casa Não precisa de muito material Eu imprimi, né? Mas a gente pode fazer a mão também Cartelinhas como essa Como o nosso tema era virtudes Eu imprimi as virtudes Mas pode adequar ao outro tema da aula que for, né? Então eu fiz três cartelinhas Mas a gente tem que fazer na sala de aula Conforme as crianças, né? O número de crianças Bom, então é como a Priscila falou, né? Se a gente não tem como imprimir, a gente pode fazer à mão Ah, mas é difícil É só uma brincadeira simples entre vocês Então não tem problema que ela saia tortinha Que fique um pouco rabiscada Vocês podem até criar juntos O adulto e a criança podem fazer essas cartelinhas juntos Olha só que bacana E as virtudes que estão nas cartelinhas A gente coloca aqui Imprime e coloca aqui no saquinho Numa caixinha pra gente poder pegar Tá bom? E a gente fez também aqui, ó Quadradinhos de EVA Que é pra criança poder marcar na cartelinha Pra marcar na cartelinha Vale tudo, né? Vale uns quadradinhos de EVA Ou de papelão Ou de papel Vale em feijões Mas aí, é claro, depende da idade da criança Crianças muito pequenas podem engolir Colocar no nariz Então é perigoso É melhor evitar Feijões deixa pros mais velhos Ou então pode ser até uma canetinha Um lápis de cor Marca na cartela A virtude que foi falada É que aí, nesse caso A gente acaba inutilizando aquela cartela, né? Se a gente simplesmente colocar a fichinha em cima Acaba podendo reaproveitar o material depois Então a gente vai sortear uma palavrinha E cada palavrinha que a gente sortear Nós vamos conversar sobre ela, né? Então, por exemplo Aqui caiu amar a Deus Então a gente vai conversar com as crianças Sobre amar a Deus O que a gente já fez sobre esse assunto Sobre esse tema, né? O que eles pensam sobre esse tema E aí a criança vai marcar com um quadradinho De EVA na sua cartelinha Tá bom? No final da aula A gente distribuiu balas e bombons para as crianças Nossa, que delícia Distribuir balas e bombons para as crianças As crianças adoram docinho, né? A gente pode fazer isso no final da brincadeira Ou a gente pode fazer isso durante a brincadeira Imagina que gostoso abrir um pacote de bala Ou estourar uma pipoca Para ir comendo enquanto a gente brinca Divertido, né? Porque a intenção da aula não é de competição É o do jogo A intenção é de aprendizado E de diversão Tá bom? Então eles gostaram bastante dessa aula Foi uma aula bem produtiva E dá para adequar outros temas também Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Dessa atividade E eu agradeço a oportunidade Ao Anima Ao Elton e a Malu Tá bom? Tchau Puxa Priscila, que maravilha E arroz Aí a gente coloca o arroz Dentro da caixa Isso aqui é uma delícia Pra você ficar simplesmente assim, ó Manipulando Isso aqui, como a gente vai ver no nosso próximo vídeo Acalma muito E aí, nas tirinhas de papel Nós vamos escrever as virtudes Então aqui eu vou escrever Bondade Por exemplo Numa outra tira de papel Eu vou escrever Paciência E assim por diante Eu vou colocar quantas virtudes eu quiser Nas minhas tirinhas de papel Tá? Assim Essas tirinhas eu vou esconder no arroz Então a gente vai colocar do jeito que você quiser Dentro do arroz Coloca lá no fundo Tampa Coloca outra pra cá Tampa E a brincadeira vai ser Procurar pelo arroz a tirinha Achou? Paciência Aí vai lá na fichinha que a Priscila mostrou E marca com feijãozinho Com uma caneta Com o que for A palavra paciência E aí pode conversar um pouco sobre ela Depois vai pra próxima Vai no arroz de novo Procura Achei Bondade Mesma coisa Se eu tiver na minha fichinha Eu marco E aí a gente pode conversar sobre a bondade E uma outra maneira Também muito divertida Muito barulhenta É a da bexiga Eu posso Escrever a virtude Dobrar o papelzinho Bem dobradinho E colocar dentro de uma bexiga vazia Depois que eu coloco na bexiga Eu vou encher a bexiga Não precisa encher muito não Tá? Depende Se você quiser que ela estoure rápido Você pode deixar uma bexiga bem cheia E aí você dá o nó E a virtude tá aqui dentro A criança escolhe uma cor de bexiga Pra estourar E aí quando ela estourar Ela tem que procurar O papelzinho da virtude Novamente achou Marca na fichinha E aí conversa sobre ela Lembrando de depois Juntar todos os pedacinhos de bexiga Pra jogar no lixo E aí? Gostou dessas ideias? Então lembra de curtir aqui o nosso vídeo E de se inscrever no canal E também de compartilhar com seus amigos No próximo vídeo nós vamos falar de um assunto muito importante Estresse infantil Como é que nós podemos ajudar as nossas crianças Os nossos jovens E até a nós mesmos A cuidarmos da nossa saúde mental Com atividades muito simples E muito gostosas pra gente fazer em casa Fica ligado Música 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 Obrigado.